Tô aqui em Cochichola, que é terra hospitaleira, já fiz sucesso nos palcos na terra Pagelzeira e honro meu documento, sou nascido em livramento, me chamo Neto Ferreira. Eu me chamo Américo Barros, cantador de autoestima. Américo vem das Américas, que você conhece o clima, e o barro nasceu do barro, e o mundo passa por cima. De punho e cerrado e sigo, a arte me traz magia, quando declamo meus versos, me extravasa alegria, eu mesmo me desconheço, ser poeta não tem preço, meu mundo é a poesia. É isso aí, meu irmão. Um abraço ao prefeito de Cochichola, em nome de Nelsinho, cumprimento todos os prefeitos do Cariri e Paraibano. Quer dizer do meu prazer, de estar na cidade de Cochichola, com o poeta Neto Ferreira, com o meu amigo Fianney Jucho, e a gente vai... Pessoal, muito obrigado a todos, o palco fica agora, com a produção de Luan, que vai apenas passar no som, e já conversar com um monte de forró. Pessoal, muito obrigado a todos, o palco fica agora, com o meu amigo Fianney Jucho, e eu sei o que faci minha mãe, que vai porque não está no som, e já conversarei agora,